Desejo expor algumas considerações sobre o amor a Deus, o amor próprio e o amor a Deus. Quais são as conexões? Em que perspectiva é preciso que nos situemos para que tenhamos uma compreensão cabal da questão? Convém termos muito presente o seguinte, a frase de São Francisco de Sales, que é o mestre da vida espiritual, todos devem ter lido a Filoteia, a introdução à vida do devoto, é a obra de cabeceira de todo verdadeiro católico, os demais trabalhos deles são simplesmente extraordinários. Então ele, a justo título, é considerado um mestre insuperável na arte de dirigir as almas. No serviço de Deus, dizia São Francisco de Sales, devem se considerar mais os advérbios do que os verbos. Não está o nosso mérito em servir a Deus ou sofrer, mas em servi-lo bem e sofrer bem. Eis o ponto. Há muitas pessoas que julgam estar servindo a Deus, mas não sabem fazê-lo bem. Outros sofrem, digamos assim, pressupõem no sofrimento que estejam acatando o designio de Deus, mas na realidade não sabem tirar todos os frutos cabíveis do sofrimento. Sendo assim, para servir a Deus e bem sofrer, nós devemos ter em vista que é preciso saber amar. Esse é o ponto capital, o aspecto central do problema. O amor ajuda a sofrer, e o sofrimento ajuda o amor. Uma não vive sem outra. Sofrer bem ajuda a bem amar. E quanto mais se ama, mais é aceito o sofrimento, e este menos custa. Há, porém, uma diferença, diz Santo Agostinho, entre sofrer amando e sofrer sem amar. Quem sofre amando, sofre em paz, e quem sofre sem amar, sofre em desespero. Quem ama, não sofre, e se sofre, ama o sofrimento. Essa é a conclusão muito salutar, muito cheia de significado e de alcance, que nos apresenta Santo Agostinho. Acrescenta ele, naquilo que se ama, ou não se sente a dificuldade, ou se ama a própria dificuldade. Então, os trabalhos dos que amam nunca são penosos. Se nós percorremos a vida de Santa Teresinha, por exemplo, veremos isso. Ela, nos pequenos lances da vida, diante das menores dificuldades, incômodos, contrariedades, desapontamentos, como é que ela agia? Aquilo que deveria causar irritação, mau humor, raiva, mal estar, não, ela transformava aquilo num ato de amor. Qual é o segredo disso? O segredo está em ter a alma inteiramente posta nas mais altas cogitações da fé. O que é, no fundo, o homem sério? O homem sério é aquele cujo espírito está posto, está colocado nas mais altas esferas do pensamento. Isto é, em tudo que deriva da doutrina católica. Então, o espírito está povoado de ideias transcendentes, que procedem das mais altas paragens do pensamento. Quais são as mais altas paragens do pensamento? São os princípios da doutrina católica. Se a pessoa souber conservar a alma nessa elevação, os contratempos, sejam quais forem, exercem sobre a pessoa um efeito diminuto. E que, de nenhum modo, de nenhuma forma, alteram ou deformam a visão mais alta, a contemplação de espírito, que todos devemos ter. Por que é importante frisar isso? Porque há o problema muito vivo hoje da ansiedade, não é? E, de um lado. E, de outro, a ideia de que o gozo sensual representa um lenitivo, um contraforte às provações da vida. Bem, então, eu me situo nesse ponto. Um dos que comentam isso com precisão é o famoso Narciso Irala, que trata das referências, correlações entre a ansiedade e a ansiedade, angústia, problemas de desequilíbrio nervoso e a vida espiritual. Há uma passagem dos estudos dele que merece ser mencionada aqui com ênfase especial. O que dizer do prazer confundido com a felicidade? Muitos, para identificá-los, quer dizer, para identificar o prazer, entregam o seu vício, mas encontram abjeção, enfado, enfermidade, remorso, morte prematura e condenação eterna. Mas se contentam em entulhar este vácuo com o acúmulo de diversões, ou tentam disfarçá-lo com o risco chocarreiro e agitação desenfreada, nunca serão felizes por esse caminho. Muito importante frisar isso. Por quê? Porque há uma questão de fundo que se põe para todos nós e que pode ser resumida mais ou menos nos seguintes termos. O que distingue, em cada um, o amor legítimo a si do amor desordenado? Já começa a questão por aí. Nós podemos falar em amor próprio, mas a expressão amor próprio, de tal modo, ficou sobrecarregada, ficou, digamos, tisnada de uma conotação desfavorável, não é? Quando se fala em amor próprio, logo se pensa em egoísmo e derivados. Então, é melhor falar sobre o amor a si, o amor legítimo a si, amor ordenado. Como nós podemos distinguir isso? O amor, há um amor do homem pelas coisas, pelo tudo que existe, que se pode definir assim, é o amor extremo, querer tudo já e para sempre. É o sentido mais imediato daquela ideia de posse da felicidade. Quer dizer, eu quero obter para mim o máximo de satisfação. Então, eu quero tudo já e para sempre. Isso corresponde à verdade? Não. Porque, no fundo, todos nós sabemos que tudo não é tudo. O já é uma ilusão. E o para sempre é um inferno, certo? Quer dizer, o homem que se ponha na seguinte perspectiva. Não perderei nenhuma ocasião de ser feliz. Quero ter todas as formas de prazer lícito. Começa assim. Não posso perder uma oportunidade de fruição e de deleite. Qual é a consequência disso? A pessoa que se coloca nessa perspectiva errônea, evidentemente não se sustenta. Por quê? Porque, como nós temos, carregamos de nós as consequências do pecado original, o homem não se sacia com o prazer lícito. Quando nós nos empenhamos em obter toda a forma de felicidade, no primeiro momento, dentro do sensato, do razoável, do comedido e do admissível, logo em seguida nós ansiamos pela felicidade, digamos assim, por um requinte de felicidade que fuja dos padrões. Aqui entra o pensamento daquele, a reflexão daquele famoso pensador espanhol, Todo homem tem sede de absurdo e de ridículo. Isso é, evidentemente, uma consequência do pecado original. Então, se a pessoa vive na perspectiva de fugir de toda a dor, de todo o sofrimento e de a todo custo buscar o comprasimento máximo nas circunstâncias do dia a dia, inevitavelmente cairá nos piores extremos. É um processo, não é imediato, mas é um processo de desgaste contínuo que, levando, fazendo com que a pessoa não tenha freios sobre as suas más tendências, não sabendo agir com arreio curto, o que é que acontece? Acabe, por etapas sucessivas, a cair na escravidão das paixões e dos impulsos mais desarrazoados e mais acachapantes, mais vergonhosos. A forma voluptuosa de preparar para si mesmo uma eterna desgraça é o falso amor de si. Na verdade, o falso amor de si é o egoísmo, é o ódio de si. Vamos pegar o exemplo do preguiçoso. O preguiçoso, na primeira vista, está preservando o seu bem-estar. Eu vivo na preguiça, não quero fazer esforço que me desagrada. Mas, quando ele se entrega à preguiça, de fato, ele mobiliza as suas melhores apetenças de alma, as suas melhores propensões e potencialidades, os seus anelos e perspectivas mais razoáveis, e cai, então, na apatia, na indolência, no torpor e na inércia. Buscar coisas contraditórias, a pessoa acaba buscando coisas contraditórias no próprio deleite e vai se transformando num joguente que zigue-zagueia entre coisas opostas entre si, em meio a coisas opostas entre si. E São Tomás ensina que, entre os vários desejos que dilaceram a alma humana, há sempre um certo unum, que é o certo bem egoístico passageiro que está no centro da busca. Algo que teve, que a pessoa teve, ou que conquistou, ou que buscou e não achou. A vida certa é procurar amar a semelhança da própria pessoa com Deus. Bem, quando a pessoa se entrega a essa ânsia imoderada de prazer, a vida fica completamente deformada. Sacrificar a vontade, os melhores anseios da vontade, por bens transitórios dos passageiros, isso é construir um desatino, porque é a busca de um unum errado. O que é um unum? É o foco da direção central. Quais são os dois pontos capitais nessa busca errada? Distorcida. Orgulho e sensualidade. A sensualidade leva o homem a não se incomodar com o mundo exterior e a querer viver para o gozo de si mesmo. Quer sentido agradável sem mais nada. Correndo a vida inteira atrás do quê? Através da fruição. Atrás da fruição. O orgulho é a busca da aprovação perfeita. Admiração, submissão. Então, a pessoa orgulhosa quer uma preeminência sobre todos os demais. Ela quer sugar admiração nos outros. Pessoas, então, que se lançam de forma frenética na realização pessoal, na carreira, no êxito, porque esperam receber aplausos e com isso entram em formas exacerbadas de delírio. Eu não posso deixar de mencionar aqui algo que eu já li há muito tempo e já comentei, escrevi crônicas, artigos sobre isso. Um escritor célebre entre todos na França, Gustave Flaubert, descreve minuciosamente, porque ele era um artista na pena, tinha uma capacidade descritiva fora do comum. Ele descreve a primeira ocasião em que ele produziu um texto muito bonito, uma poesia muito inspirada, muito engenhosa. Então, ele estava num teatro na França e ouviu o nome dele ser pronunciado pela pessoa que dirigia a sessão. E ele viu o nome ser pronunciado de uma maneira solene, majestosa. E, então, ele comenta, quando eu ouvi o meu nome ser proclamado daquele modo, senti em mim um efluvio de felicidade, como se eu estivesse em êxtase, como se eu tivesse passado por um arrebatamento. Saí de mim mesmo e pensei com os meus botões. Para ouvir novamente o meu nome ser aclamado assim, eu estou disposto a fazer qualquer sacrifício. Porque isso é uma volúpia extraordinária. Ser aclamado, admirado, ter o seu nome engrandecido e ouvir o eco desse triunfo, da boca de outros entendidos e sábios. Isso me regala muito mais do que qualquer forma de ganho financeiro, de refeição copiosa, ou o que seja. É um néctar. Bem, e ele, então, tomado por esse excesso de orgulho, ao qual cedeu, com todas as veras da própria alma, o que que ele fez? Ele se desdobrava para que a escrita dele, os romances, fossem de uma perfeição estética fora do comum. Isso não crescendo. E, claro, o prestígio, a sede desmesurada do prestígio, levava-o a que? A procurar os temas que granjeassem maior apoio, maior, melhor acolhida. E, obviamente, em todos os tempos, assim, os temas mais chulos, soezes, são aqueles que arrebatam as multidões mais vulgares. E ele é autor daquela péssima obra, Madame de Bovary. A partir de então, o que que ele fez? Passou a escrever obras voltadas para questões de natureza carnal. E, de tal modo, ele se embrenhou por esse dédalo pantanoso que, mais tarde, ele viria a confessar. Por amor ao prestígio e à glória, acabei entregando a minha alma à volúpia sexual. Fiz da minha vida e da literatura e moral o eixo de meu êxito na carreira. O que que aconteceu? A minha alma ficou conspurcada, perdi os melhores impulsos e elãs da alma e aquele sonho que eu tinha de fazer coisas deslumbrantes, maravilhosas, tudo aquilo se dissolveu no lodo e no pântano das cogitações baixas e dos anseios fétidos e nauseabúl. Em consequência disso, perdi a vontade de estudar, perdi a vontade de ler, perdi a vontade de viver, porque nada mais me agrada uma vez que eu me acostumei a chafurdar na lama. Somente a lama é capaz de me satisfazer, embora ela, de fato, não me satisfaça mais dela, não consigo mais viver, não consigo mais desvencilhar-me, porque estou emaranhado nesse diapasão torpe e vil. Então, aqui nós temos a correlação entre o orgulho e a sensualidade. O orgulho pede um trabalho e uma luta para que a pessoa cada vez mais seja admirada pelos outros e se admire a si mesmo. E a sensualidade inclui toda a forma de moleza e concessão a si mesmo no que cada um tem de frouxo e de inoperante, de mole, de decadente e inativo. Ninguém quer fazer um ato de vontade definido e ninguém quer pensar claramente quando a pessoa está nessa situação nos escolhos, no estado de alma que ficou em escombros, quer dizer, nos obstáculos que a própria alma criou para que ela desabrochasse. A pessoa, então, numa roda diz ou faz certas coisas para dar a impressão de que ela está acima de todos os demais, ela quer impor um conceito, uma forma de ser que a faça brilhar aos olhos de todos, que ela está no centro das atenções. Ela se regala com todas as manifestações de admiração, por menores que sejam, quer solver isso e vive numa perpétua tensão que é do seguinte, o medo de que os outros percebam de que ela está representando e que ela faz um blef. Quer dizer, quando a pessoa não é natural, mas vive dessa, como é, desse binômio falso orgulho e sensualidade, ora procurando gostoso na linha do espírito, ora o gostoso na linha da carne, quando a pessoa entra nesse diapasão, é fora de dúvida que se evade da realidade e passa a representar. Ora, quem vive representando perde a coragem de viver, porque a vida é muito mais séria do que uma cena teatral, incomparavelmente mais séria. Então, isso embrutece o indivíduo e a pessoa, então, vai procurando formas de admiração, ainda que ela precisa, é o caso de Flaubert, que eu mencionei agora, ainda que ela seja obrigada a se rebaixar cada vez mais. O que? O que que é o oposto disso? É a virtude heróica do santo. O que que é a virtude heróica do santo? É o homem que é capaz de dizer não a si mesmo, reconhecer as más tendências e fazer o ágil e contra indicado por santo Inácio Loyola. Então, a ideia de que o homem pode, é capaz de se construir a si mesmo sem o auxílio da graça é uma mentira. É preciso que o homem saiba conhecer as suas misérias, as suas insuficiências, carências deficiências e fraquezas e com paciência, mas com resolução, com determinação, com espírito de fé, de confiança e de constância, vá coactando esse lado. Mas não é só um trabalho negativo, não. a medida que ela coacta essas más inclinações, abre espaço para que a alma dê vazão às suas melhores tendências, que estavam refoulés, como se diz em francês, quer dizer, estavam represadas, estavam pisoteadas, quando as más tendências levavam o melhor, estavam na dianteira. de fato, a liberdade é seguir o primeiro impulso bom. Quando a pessoa se habitua a seguir os bons impulsos, ela adquire a virtude. E desse modo, as más tendências ficam, são rechaçadas e reduzidas, reduzidas ao papel insignificante que devem ter em nós. isso é que caracteriza a escolha e a decisão de um santo. Então, no fundo, há dois gêneros de homem, o que se deixa mover pela graça de Deus e a esse título está pronto para lutar e para renunciar aos seus divaneiros, divagações, toda forma de dissipação, negligência, ou o homem que se entrega a essas tendências, erradas, convolúpia, vivendo dessa quimera, quer dizer, dessa miragem de que conseguirá, mediante essa capturação contínua, uma felicidade inatingível e inacessível. É uma mentira, é um blefe. Eu termino aqui com uma citação que, a meu ver, sintetiza todo esse conjunto de observações que acabei de formular. Há um outro escritor muito famoso, o Piper, que é psicólogo e comenta, faz uma consideração muito curiosa sobre isso. Ele diz que o desespero é filho da assédia. Assédia ou assídia é preguiça, desinteresse para as coisas elevadas. O que é assédia ou assídia? É uma carência de magnanimidade. Há pessoas que preferem apequenar-se para se subtrair da obrigação de grandeza. A assédia é, portanto, uma humildade prevertida. Poucos não contam, mas a vergonha de ser superior é maior do que a vergonha de ser inferior. Por quê? O homem acaba se habituando a atmosfera igualitária, horizontal, acachapante e vulgar, uma vez que ele se acha na condição de todos. E, quando o homem se coloca numa posição maior, mais elevada, ele tem o ônus, a obrigação de se portar de outro modo. Isso cansa, isso exaure as forças. Ou ele tem uma visão mais alta ou cede e capitula. Então, a pessoa que se entregou a preguiça, ou assédia, não quer aceitar os bens sobrenaturais, porque eles implicam, essencialmente, numa exigência para os receber. Veja o caso, então, que também o Irala comenta e outros autores. O neurótico gostaria de não ter neurose, mas ele teme ser obrigado a seguir o ritmo de vida de uma pessoa saudável. Ele se compraz com a neurose e faz daquilo um gostinho. Ele faz o centro da sua forma de bem-estar. Bom-estar ilusório, gaudinho fantástico, uma mentira. Mas ele mente para si mesmo alimentando esse bluff. O homem foge diante de Deus porque Deus o eleva a uma norma superior de dever que ele rejeita. o desespero não é o único filho da Célia, mas também a inquietude de espírito que os latinos chamavam de vagar ciumento ou verbósitas ou curiositas. O amor ordenado a si mesmo é a medida de todo o amor, mas esse amor é um amor desprendido. É o que está no primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que não é amado por si mesmo não se pode dizer que seja amado efetivamente como deve ser. A tua recompensa deve ser aquele a quem amas dizia Santo Agostinho. A mais sublime forma de amizade é que se parece com o amor ordenado que a pessoa sente por si mesmo. Isso está na ética nicômaco de Aristóteles. Por aqui nós vemos como a luz natural como a até entre os pagãos havia essa noção nítida. Isso servia como plataforma serviu depois como plataforma para que os pensadores católicos formulassem os grandes princípios da moral relativamente à prática das virtudes e ao aperfeiçoamento da alma rumo à santificação. Então, em linhas gerais, esse foi o que eu pretendei apresentar aqui. as correlações mais íntimas entre o amor legítimo a si mesmo em coordenação com o amor de Deus e em contrapartida, quer dizer, no sentido antagônico, como o apego a si mesmo destrói o amor legítimo a si e, consequentemente, impede a pessoa de amar a Deus e traz como resultado final a condenação eterna. Salve Maria! Tchau! 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 Tchau!